Você tinha alguma preocupação? Porque você tava na Unifãs, a galera já via, você tinha alguma preocupação de vazar? Olha, eu tinha preocupação pela única pessoa que eu me importo nessa vida, hoje em dia, é a minha mãe, né? O que minha mãe vai pensar? E eu falei pra minha mãe, mãe, fica tranquila que eu vou vender umas fotinhos de boa, tá? Umas fotos sensuais, bem tranquilo, mesmo que eu posto no Instagram, eu vou vender. Começo? Começo, né? Não, hoje, boa, tudo bem. E ela toda, né? Meu Deus, vai vender fotinhos, né? Um pouco preocupada. Um pouco preocupada, né? Porém, ela é modelo, ela é modelo. É, né? Ela é modelo, ela é modelo. Você mantinha o secreto. Tipo, ela não falava pra ninguém, ela se fazia de doida na frente das pessoas. Não, eu não sei o que ela tá fazendo. Não, nem dei. A dona Aurora, vizinha, já tava de olho, fazia a tênis. Pois é, o marido da dona Aurora, entendeu? O marido já assinava. O marido da dona Aurora, tá olhando. Já comecei a ter, né? Assinantes começaram a chegar as coisas e um dia eu fiz uma orgia no Cachadaço. Não sei se vocês conhecem, mas o lugar que tem um monte de barco lá. É que nem a música, né? Nunca ouvi, nem comi, eu só ouço falar. Só ouvi falar, nunca cheguei nem perto. Daí a gente chamou seis gurias e fez uma orgia entre seis gurias na frente de todo mundo. Carai, coisa boa. Gente, assim, eu jamais tinha feito uma coisa tão louca. Em real, foi uma coisa que a gente não combinou. A gente falou, vamos alugar uma laxa e fazer umas coisinhas de boa, né? Tranquilo. Pra gravar isso? Pra gravar, mas nunca a gente falou, vamos fazer uma orgia. Jamais. Só que o negócio começou a pegar fogo e andou. A Luísa foi, né? A Luísa foi lá, aí que eu conheci a Luísa. Essa, a famosa. Ela falou. E o vídeo viralizou legal, chegou até Paraguai, gente. Chegou até os Estados Unidos, chegou um monte de lugares. Tipo, vazou legal. E eu tava só esperando o momento que ia chegar na minha mãe. Eu falava, gente, vai chegar na minha mãe esse vídeo. Eu já sabia que ia chegar, né? Eu tava já preparada. E dava pra ver bem quem tava envolvido. Claro, que dava. Claro, a gente encontrou... A mãe dela conhece ela, pelada, caralho. Claro, tatuagem, não tem como falar que não era ela, né? E todo mundo sabia. Além disso, vazou com nossas arrobas, né? Tipo, não é que vazou um anônimo. Era eu, não tinha outra. E daí um dia chegou e falou, ó, queria falar contigo. Falei, gente, chegou o vídeo, chegou, é agora. E daí ela falou que tinha chegado o vídeo por o marido dela no grupo do WhatsApp. Falei, gente... A dona Aurora. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, mãe, seguinte, olha. Eu tô fazendo pornografia pesada, isso que tu ouviu é o que menos eu tô fazendo. Eu tô fazendo coisa bem pior. E é isso, eu não te peço um real, né? Tá tudo bem. Ela falou, não, o quanto é que tu ganha? Não, eu tô ganhando isso, tô me mantendo. Ela começou a ver que eu comprei meu carro. Eu avancei muito rápido. Tipo, eu comprei meu carro, meu telefone. A movilha é a casa completa. Andou. Andei, andou, o negócio andou. Falei, não, beleza, então vai. E agora não se faz mais de doida. Mas que legal. É, agora ela, tipo, ela faz mesmo a vida dela. É que olha como as coisas são duras, né? Chegou um vídeo dela fazendo a suruba. E ela falou, mãe, ufa, foi o vídeo da suruba. Foi o mais levinho que chegou. Foi o da suruba, graças a Deus. Acho que foi o mais levinho, mãe. Ainda bem. Imagina se chegou os outros lá. Passou a mãe. Mas assim, graças aos vídeos que vazam, é que eu ganho dinheiro. Ajuda, né? Então se vier alguma coisa minha, compartilhem bastante. Se vier alguma coisa com a minha roupa, compartilhem mesmo. Mande no grupo do Asso, mano. O Twitter ajudou muito isso, né? Ajudou. Ajudou. O Twitter é que rola muita poderia no Twitter, né? É assim, e lá é meio livre, né? É meio? Eu te conheci no Twitter. Ah, é? É, quando eu vi, eu tava, a gente... Eu fico mais no Twitter. O quê? Cara, o Twitter é assim. Você pode... Sabe que eu só sigo o G1 no Twitter, eu sei. Você pode até não procurar. Mas se algum amigo seu curtir, vai aparecer. E, mano, vamos lá. Meus amigos. Seus amigos, sou foda. O Twitter tá um show de cu também, mano. Eu sigo o Lupin, porra. Porque os caras curtem. Os amigos fazem isso. E aí eu lembro que apareceu. E aí eu vi e falei, pô, de cara eu achei que você era brasileira. Minhas canções tornariam livros Que o final se a gente ia saber Tudo que eu escrevo é o que eu sinto Tudo que eu canto é pra eternizar Tipo teoria de um astrofísico Tipo pintura do seu Renoir Não é tão profundo quanto o Tarantino Nem doce, nem leve, igual Caetano e Gil A obra-prima feita com carinho O pagodinho que você pediu